Cápsula do Tempo é aberta nos 30 anos de escola infantil. A Escola Municipal de Educação Infantil Tia Carmelina, do bairro Várzea Grande, completa neste mês 30 anos de história. Como parte da comemoração, os alunos abriram uma cápsula do tempo que foi fechada há 10 anos por ex-alunos e funcionários que guardaram itens simbólicos para serem encontrados em 2022. Ao abrir a caixa, professoras e alunos encontraram cartas, jornais da época, encartes de eventos e um bichinho de pelúcia. Através da atividade, os pequenos puderam aprender um pouco sobre as transformações que ocorrem com o passar do tempo. A escola atende 205 crianças de 4 meses a 5 anos.